Brasileiros! Tancredo! É grave. Preciso operar já. Antes da posse. Não pode acontecer nada. Morto, o senhor não toma posse. Tancredo Neves foi acometido de um quadro abdominal agudo. O presidente passa bem, a Constituição será cumprida. O que vocês fizeram? Nós? O senhor disse ao meu marido que o senhor ia salvá-lo. Não sai vivo dessa mesa. Eu tô apavorado. Vai lá e salva! Tchau, tchau!